A Fõem-Parlamento Nacional aprova o prolongamento do estado de emergência fase da TOLU. Primeiro-Ministro Tauru Matanrua Kateten, extensão do estado de emergência, se a banda do povo atuá-lo ser a atividade do Lorong Hanessan Baibain. Mas se a comunidade continua a cumprir regras do estado de emergência, Hanessan mantém distanciamento social, também a nação vizinha Hanessan NTT, da ONU afeta-se o vírus refere. A minha resposta para o deputado de Siraã é o ATT. É um momento de crise, não é? Mas o povo atuá-lo no mundo, o que o povo atuá-lo resiste. Resiste, mas não é o desafio de Siraã, mas afeta a nação. E o fiel é a cooperação do órgão do estado de Siraã, seu silêncio é o presidente da República, o parlamento nacional, o governo, uma instituição ou outro povo atuá-lo nação atuá-lo, onde o vier é que atuá-lo. A implementação do estado de emergência é agora, que a mãe lheu, mas dia que lheu, isso é o fato de que vai atingir a população atuá-lo, onde a Rússia é minha atividade normal. O estado de emergência concentra-lo para fronteiras terrestres, a fronteira Siraã, internacional, direito à circulação, não é direito à resistência. Só para todo o direito. Isso significa que a atividade, que se normaliza pela fala, é importante, mas que medida seja distanciamento social, higiene, não é? Na vez, saúde, vai bem fora, então tem que cumprir também. Também, temos mais uma lei, mas mais uma lei, e esse ciclo eu tenho, eu tenho vizinho em Tete. Enquanto votação da extensão, estado de emergência, fase da tolo, aprova o voto a favor, a atnulo, contra o se deputado bancada PD, António da Conceição, abstenção zero, no deputado o se bancada CNRT, PUDD, frente mudança para o DT, la marca presença e a votação. Jacinta Gonçalves, Joânico Pinto, de Emen.